E o Zemo dos cinemas é um personagem bastante legal, ele é um vilão que quase separou totalmente os Vingadores apenas com uma câmera e um caderninho. E o que você acha de conhecer ele no mundo dos quadrinhos? E eu já vou avisando que o personagem lá é bem, mas bem diferente. Então, sem enrolar, let's bora! Barão Zemo não é apenas um único personagem, já que existem diversas versões do mesmo personagem que são ligadas pelo sangue. O título é passado de pai para filho desde o século XV, mas o primeiro grande detentor desse manto foi o Henrik Zemo, e ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby em Avengers 4. Embora ele tenha sido criado como um vilão da Segunda Guerra Mundial, ele só foi aparecer pela primeira vez nos quadrinhos, em março de 1964, em uma história que explicava como o Capitão América havia sido congelado. E só depois de nove anos que seu filho, Helmut Zemo, viria se tornar um grande vilão dos Vingadores, que foi criado pelo Roy Thomas, o Sal Buscema, e apareceu pela primeira vez em Avengers nº 168, de 1973. Primeiro vamos falar do Henrik Zemo, né? Ele foi um nobre descendente de uma família rica germânica, e teve uma grande participação durante os bastidores da Segunda Guerra Mundial, preparando o terreno para a acessão do Adolf Hitler. Depois, ele se tornou um grande aliado do líder da Hydra, que o designou para uma missão que envolvia o lançamento de uma bomba nuclear. O Capitão América e o seu parceiro Mirim, o Buck Barnes, interferiram, enquanto Steve Rogers acabou caindo no oceano e ficando congelado por mais de duas décadas. O Buck conseguiu sobreviver, apesar de perder um braço e posteriormente se tornar o Soldado Invernal. E após o retorno do Steve, ele retornou também, enfrentou os Vingadores e que acabou morrendo em combate. Capitão América, já faz muito tempo. Zemo. Excelente. Estava preocupado que você não estivesse do mesmo jeito que antes. Queria que ainda estivesse perfeito para que eu pudesse executá-lo. Como é que está vivo, Zemo? A morte nada significa para mim. Evolui meu corpo através dos anos, enquanto vou e você continua como sempre foi. Após ouvir sobre a morte do seu pai, o Helmut Zemo teceu um plano para se vingar do Capitão América. Adotando o codinome Fênix, ele acusou Steve Rogers pela morte do seu pai e o confrontou em um grande embate. Ao fim, ele acabou caindo em um tonel incandescente e acabou deixando ele completamente desfigurado. Ano depois, ele assumiu o legado da sua família e surgiu com o codinome Barão Zemo, aliando-se a outros inimigos do Capitão América, como o Arnim Zola. Juntos, eles tiveram vários embates contra o herói, mas é claro que quando eles eram vilão, eles sempre perdiam. E durante a minissérie Born Better, o Helmut Zemo passou por uma incrível jornada, onde ele foi enviado ao passado e pôde testemunhar várias gerações da sua família, desde os seus primórdios. Aos poucos, ele foi alterando alguns eventos até mesmo consideráveis, matando alguns dos seus antecessores. E tudo isso culminou em um encontro com seu pai, Henrik Zemo, durante a Segunda Guerra Mundial. Em vez de eles se aliarem, os dois se enfrentaram em um confronto brutal que quase resultou na morte do Helmut. E ele acabou sendo jogado novamente ao presente, onde continuou a ser um inimigo regular do Capitão América. Eu não pensei em mais nada por um ano inteiro. Eu estudei você. Eu segui você. E agora que você está aqui, eu acabo de perceber que tem um pouco de verde no azul dos seus olhos. Tá, mas o que ele é? Ele é só um vilão, tem habilidade de combate, tem algum superpoder? Mais ou menos. Tanto o pai quanto o filho tem um envelhecimento muito desacelerado devido aos efeitos de uma substância conhecida como Composto X, que também garantia vigor e vitalidade equivalentes às suas idades aparentes. O Henrik Zemo era um combatente mestre, além de possuir uma inteligência muito acima da média. Já o Helmut Zemo também herdou essas habilidades do seu pai, além de ter sido treinado em combate com espadas e lutas armadas. Um outro destaque para o Helmut vai para o fato dele ter se tornado um mestre dos disfarces. Então é isso pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam do Zemo? O que vocês acharam dele nos cinemas, na série do Falcão em Cidade Invernal? O que vocês estão achando dele em todas as mídias? Para vocês, qual é a melhor versão do personagem? Você quer se deixar aqui nos comentários, também não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais!